Ei, chama o doutor! Chama o doutor! O doutor do povo! Empresário quer receber! Chama o doutor! O professor quer ensinar! Chama o doutor! O aluno quer aprender! Chama o doutor! O doutor do povo! Para a criança sorrir! Chama o doutor! Para o jovem acreditar! Chama o doutor! A mulher valorizar! Chama o doutor! O doutor do povo! Chama o doutor, meu filho! Chama que ele vai! Ele está aqui! E ama o Piauí! Chama o doutor! Essa missão quem deu foi Deus! Pode acreditar! Chame o doutor! Dia 7! Bote no 77! Chame o doutor! O doutor do povo! É humano, é capaz e sempre me surpreende! É o governador, certo pra gente seguir em frente! Com ele tudo anda, nada fica abandonado! É parceiro e companheiro, sempre está do nosso lado! Por isso a gente diz, sim, 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 pro trabalho do vem! Sim, 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 pro trabalho do vem! 19 resolve, 19 resolve, sim, e o mano mudou Terezinha e vai mudar o Piauí! Sim, 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 pro trabalho do vem! E o mano mudou Terezinha e vai mudar o Piauí! Bati no peito a força pra lutar Escutei a voz da vida dizendo para mudar É sério, é sério, é dezessete É sério, é sério, é dezessete É Fábio, serve Bolsonaro, dezessete Presidente, dezessete pro Estado Andar com simplicidade, fala sempre a verdade Agir com dignidade, sem perder a humildade É Fábio, serve Bolsonaro, é dezessete Presidente, dezessete pro Estado A mudança está em nossas mãos Naquele abraço e no aperto de mão Do olhar tão sincero, do amigo que eu quero Comigo para caminhar Vem comigo minha gente Grandes amigos numa nova corrente Que vai nos levar a um futuro melhor O novo está na nossa frente Com o ciano não estamos só Vamos fazer o Piauí melhor A amizade sincera Faz a gente acreditar Que de mãos dadas com o povo O Piauí nós podemos mudar Vamos fazer nossa hora Construindo um novo amanhecer Vamos mudar nossa história Eu, o ciano e você Com o ciano não estamos só Vamos fazer o Piauí melhor Com o ciano não estamos só Vamos fazer o Piauí maior Com o ciano não estamos só Vamos fazer o Piauí melhor Sim, o Piauí tem jeito Sim, o Piauí tem jeito Sim, o Piauí tem voz Sim, sou Valter Alencar Sim, somos todos nós Sim, sou Valter Alencar Sim, somos todos nós Sim, sou Valter Alencar Sim, somos todos nós Eu vou com quem já mostrou Trabalho e dedicação Que tem compromisso e coragem Meu time do coração O Wellington Dias e Regina Souza Vamos juntos seguir Com Ciro Nogueira e Marcelo Castro Vai ser muito bom Piauí Um time unido com força e esperança Fazendo o melhor pra gente Com meu time de confiança O Piauí segue em frente Vou com o Wellington governar E todo mundo vem com a gente Pro trabalho continuar Marcelo e Ciro no Senado Futuro melhor pra gente Lula livre presidente Um time unido com força e esperança Fazendo o melhor pra gente Com meu time de confiança O Piauí segue em frente Vamos meu Piauí Vou com o Wellington governar E todo mundo vem com a gente Pro trabalho continuar Marcelo e Ciro no Senado Futuro melhor pra gente Lula livre presidente Vou com o Wellington governar Um futuro melhor pra gente Lula livre presidente